Fala, turma do barulho! Pra quem não me conhece, sou o Joe. Galera, hoje a gente vai começar um vídeo bem bacana. Hoje eu vou estar ensinando pra vocês como trocar USB quebrado do rádio. O que que acontece? Muitas vezes, de acordo com o uso, às vezes a gente acaba quebrando a entradinha USB aqui. Geralmente o pessoal cobra em torno de R$80 aqui na minha cidade, entendeu? E você mesmo pode estar comprando o conector no Mercado Livre e trocando. No meu caso, galera, eu vou reaproveitar um USB de outra frentinha de aparelho da Pioneer já queimado. Então eu vou estar reaproveitando. Mas, no primeiro comentário eu vou deixar o link do Mercado Livre. Mas antes de você comprar qualquer conector, verifique o modelo do seu aparelho e se é compatível com o conector que eu deixei os links aí, tá? Eu não estou ganhando nada pra deixar os links. Eu estou deixando só pra facilitar a sua busca, beleza galera? Então acompanha o vídeo, vídeo bem bacana. E aí eu ganho essa sucata aqui de um cliente, esse aparelho aqui tá com a frentinha queimada, tá com o display estragado, né? Aí o que que eu vou fazer? Como o Pioneer é compatível com esse daqui, eu vou pegar e vou arrancar o USB desse e vou colocar nesse daqui, ó. Esse daqui eu já arranquei. Eu vou mostrar pra vocês. Geralmente, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o botão, ó. Tirou o botãozinho. Aí depois, alguns tem dois, três parafusos atrás, alguns chega até quatro parafusos. Esse daqui só tem dois. Eu geralmente, pra destravar a frentinha, ou eu uso o estilete, ou eu tenho uma manha, eu destravo na mão mesmo. Você vai apertando aqui onde vai as travinhas, ó. E aqui eu não preciso ter cuidado porque essa frentinha aqui tá estragada, mas mesmo assim eu tô tirando devagar pra mostrar pra vocês. O que que acontece? O USB aqui tá inteirinho, ó. Tá inteirinho. O que que eu vou fazer? Você vai precisar de um ferro de solda, estanho e um sugador, ó. Tô colocando solda nova aqui, ó, pra ficar mais fácil pra remover. Porque a solda velha, geralmente, ela fica um pouco mais difícil. Pega a moleza. Aí, galera, acabei de remover o USB. Aí eu vou limpar aqui a solda. Se você comprar um terminal desse USB novo, vai vir tudo limpinho. Vai vir sem solda, vai vir sem nada, entendeu? Então, automaticamente, quando eu tirei de outro aparelho, aí acaba ficando com bastante solda. E depois eu não vou conseguir enfiar aqui nos buraquinhos, com os buraquinhos bem pequenos, entendeu? O que que eu fiz? Eu fiz uma limpeza, que eu arranquei de outro aparelho. Esse terminalzinho aqui da Pioneer tem uns quatro soldas de segurança aqui. E dois de energia, que é positivo e negativo. E os dois de memória. O que que acontece? Tem a posição certa, não tem como plugar errado, entendeu? O que que eu vou fazer? Tira o botãozinho da frente do mesmo jeito. Aí você vai tirar... Aqui, ó, eu já tinha tirado a solda da frentinha, entendeu? O que que eu vou pegar e fazer, ó? Tem a posição certa aqui. Eu vou ver se vai encaixar de primeira. Às vezes encaixa, às vezes tem que fazer uma limpeza melhor. Ah, encaixou de primeira, ó. Encaixou de primeira, os terminalzinhos estão aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou ressoldar isso daqui, ó. Essas quatro perninhas maiores aqui, ó, É a perninha que segura o USB. Essa daqui não tem corrente, não tem nada. Isso daqui é só pra somente segurar. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de amassar elas. Amassar. E depois dar um pingo de solda. Por quê? Fica mais difícil isso daqui quebrar, ó. Aqui já tá preso, ó. Mais ou menos, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou soldar e vai fixar melhor. Aí eu vou soldar com muito cuidado. Você vai soldar um de cada vez pra não fechar contato um terminal com o outro, entendeu? Já tá soldado os quatro pinos. Não tá dando pra ver muito. Aqui, ó. Eu soldei as duas perninhas que travam desse lado, as duas que travam do outro lado. E os quatro terminaizinhos do meio. Aí outra recomendação. Na hora de desmontar, nunca desmonta assim, porque senão cai todas as peças daqui. Aí depois dá mais trabalho. Então, já montei a frentinha da parede. É, vamos testar aí e ver se tá funcionando. Eu creio que sim. Vamos ver. Aí, ó. Tá tudo ok aí, galera. Bem gravezinho funcionando. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, quiser dar aquela força, porque tem muita gente com o mesmo problema, quiser deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever vai ajudar muito o nosso trabalho, tá bom? Abraço a todos. Fica com Deus e até o próximo vídeo.